A Educação Municipal de Nova Mutum agora conta com um documento de referência curricular. Ele foi criado ao longo de 2020 por educadores e outros profissionais da área. Uma pequena cerimônia aconteceu na tarde da última sexta-feira, 18 de dezembro, para a exposição e entrega do material, feita pela Secretaria de Educação. Hoje para nós é um marco mesmo, é um dia muito importante para a educação do município, onde estamos entregando oficialmente o documento de referência curricular de Nova Mutum. Isso já era algo muito esperado. Nós sempre trabalhamos já com um currículo determinado, mas depois, com todo um trabalho que foi desenvolvido com a Base Nacional Comum, os estados fizeram o seu documento de referência e aí cada município também adequou esse documento do estado de acordo com a sua realidade. Nós seguimos todos os passos que o estado designou para os municípios. Então, nós fizemos toda a formação junto ao estado e aí nós desenvolvemos essa formação também junto ao município para a implementação do documento de referência curricular para o município. Nós seguimos tudo o que está previsto na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular e o que nós fizemos a mais foi colocar as nossas especificidades locais. Então, o documento ficou bem a cara do município mesmo. É um documento que veio aí para agregar e trazer para os profissionais da educação, especificamente os professores, todo um aporte para a elaboração do currículo. A Janaína é coordenadora pedagógica. Ela vai trabalhar diretamente com o documento e aprovou a novidade. Eu estou vendo o documento como um norte dentro da escola. Por quê? O documento, ele saiu de dentro da escola. Nós seguimos toda a normativa, né, que a SEDU, que o MEC veio pedindo, mas, assim, foi criado, foi nascido através das opiniões e da necessidade que tem cada instituição. E aqui em Nova Mutum, né, como nós já temos, assim, a nossa identidade, a questão da educação, foi pensado na realidade do nosso município para estar levando para dentro da sala de aula. Eu acredito que vai ser uma ferramenta essencial para melhorar a questão da aprendizagem da criança. Aplausos 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 Obrigado.